E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Viano, trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje, galera, tamo aqui galera pra mais um Foot Draft. Então, mano, já se inscreva no canal aí, deixa o seu like pra chegarmos ao quê? A 70 likes nesse draft, vamos pra chegar a 70 likes? E, mano, me segue nas redes sociais, estão todas aí na tela, fechou? Se você quiser contribuir com o canal aí, com as coisas, né, me chama aí em alguma das redes sociais, né, que eu mando aquele salvezinho de lei aqui no vídeo, né, quem contribui aqui pra fazer os drafts. Então, bora lá pra mais um Foot Draft, estão em busca do 9.5, né, mano? Conseguimos um 9.3, igual no FIFA 17, né, que foi o máximo que a gente conseguiu. E agora, mano, vamos para o FIFA 18, agora a busca é um 9.4. Conseguimos um 9.3, mas a busca ia... e agora a busca é um 9.4, né? Vamos ver as informações, tá aí a 4, 3, 2, 1, já é a melhor até agora que eu peguei no draft, vamos contar de novo. Ronaldo 9.9, Ronaldo 9.9, beleza, vamos com ele. Vem o Messi, eu quero o Messi agora. Vem o Messi, veio o... Ih, aguaspas. Mano, vou pegar o Mané mesmo. Eu não gosto de pegar a Premier League junto com o BBVA, mas, né, é o que, nossa... E o Coro Luca ali, né, mano? Vou pegar o Walker, de meio, de meio. Nossa, mano, credo, velho. Vou pegar o Cleverley aqui, que é a Premier League. No ataque, Messi e Suárez, Agüero. Será que eu pego o Agüero? Dá link ali. Acho melhor o Suárez, mano, porque o Messi pode vir de PD ainda. E uma cartinha melhor. O que vocês acham aí? O Suárez, vai que vem o Messi, né? Vai que... Nossa, os caras coreanos, mano. Vem o Paulinho, pelo menos. Vamos com o Paulinho. De MC aqui pela direita. Vamos com... Opa, Toni Kroos e De Bruyne. Vamos com o Toni Kroos mesmo. Falta a química ali pro CR7. Vamos com o Toni Kroos. Na direita. Vamos ver quem vem. Vem o Vidal. Quadrado. Nossa, os caras da New York City ali, mano. É triste, hein? Quadrado mesmo. Na zaga. Godin. Vem o Sérgio Ramos. Vem o Vertonghen. Beleza. Vem o Vertonghen. Na atrás esquerda. Quem chega aqui é o... Mano, credo. Que draft é esse, velho? Vamos com o Monreal, velho. Mano, vou pro Banco. O que deu ruim? Deu ruim. Vamos lá pro Banco. Pro Banco... Nossa, veio o Mbappé 9-4. Nossa, peguei o... O Sérgio tinha o Mbappé 9-4. Eu mesmo falei e esqueci. Mas tá bom. Tá bom de bala. As cartinhas que tá vindo, mano. Só cartinha horrorosa. Ashley Cole, mano. Onde que eu vou usar o Ashley Cole, velho? É o melhor. Vou ter que pegar ele, né? Dá pra pôr ali o Cleverley pra cá, né? Você vê, ó? Isso. Pôr o Cleverley. Aqui no Banco. No Banco de Bruyne normal. Opa, Messi. Agora sim, ó. Messi e Modric. Mas agora vai ser a primeira vez que eu não vou pegar o Modric. Eu vou pegar o Messi. E vamos lá. Danilo, Begovic e Sérgio. Roberto e Miller, 9-5. Do nada, né? Parece que eu vou ficar 9-5, tá ligado? Do nada. Vamos lá. Vamos lá. Pedro, Chatele e Neymar. Oh, acho que eu não usei o Neymar em nenhum greve nesse FIFA ainda, mano. O cara tá na PSG, velho. Não linda com ninguém. Rucilon, Pitini. Dá pra passar o Pitini aqui na lateral direita aqui, né? Boa. Isso aí mesmo. Aqui na defesa, né? O meio campo ali. Vamos ver. Nossa, tem o Dembe ali na 8-9 ali da Copa. Pra fazer a química ali da BBVA do lado direito, né? Lá da Liga, no caso. Vamos com a Riemendes. Já põe aqui no lugar o Vertongue. Já aumenta a química ali. E é isso aí, né? Vamos pro goleiro reserva. O goleiro reserva ele na vazia. Mano, eles seguem o De Rea. Aí sim. Vamos com, mano, 9-7 o De Rea. O Team of the Year. Então, mano, acho que vamos pegar ele mesmo. É, não escolhi o goleiro titular ainda como que eu vou trocar, né? Nossa, mas... Veio o Arrizabalaga. Vamos trocar aqui com o De Rea mesmo. E é isso aí. Falta um só. Falta um só. Veio o Boateng, Hamisik, Pogba e Emape. Agora é Emape é 9-7, né? Não tem o que falar. Não tem o que falar. É o Emape é 9-7. E, mano, vou pegar ele mesmo, né? O Pogba não agita ali o meio campo. Então é isso aí. Vou arrumar aqui, galera. Vou acelerar o vídeo. E eu já volto. Bom, galera, conseguiu fazer isso aí, né? 1-9-2 no caso. Vamos com o Shakespeare aqui mesmo na Primeira Liga. Não muda nada mesmo. E é isso aí, galera. 1-9-2 quase chegamos aí no nosso recorde, né? Que foi 1-9-3. Nesse FIFA e no FIFA 17 também, né? E, mano, é isso aí, né, galera? Deixa o like para chegarmos a 70. Se inscreve no canal se você não for inscrito, beleza? E é isso aí, mano. Me segue nas redes sociais todas aí embaixo também na tela, fechou? E, mano, se você quiser contribuir com o canal ali para os drafts, já me chama em alguma rede social, né? Que eu mando aquele salve no vídeo, fechou? Bom, eu acho que é isso. Comentem aí qual o maior draft que vocês fizeram até agora. Nossa. Comentem aí qual o maior draft que vocês fizeram até agora. E é isso aí, né, municada? Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Fui, galera. Falou.